Fala galera, tudo beleza? Barba Gamer na área, hoje é aqui trazendo mais um videozinho do Black Squad galera Hoje um video direcionado ao nosso game Black Squad galera Mais de um tema diferente galera, agora o tema é outro, o tema é campeonato LBS galera Isso mesmo galera, a nossa organização Squad TV está organizando o campeonato da LBS Com 16 vagas para este campeonato, valendo bufunfa galera Isso mesmo, valendo dinheiro galera, dinheiro mais premiação dentro do jogo Um campeonato imperdível, você que quer participar deste campeonato Você que quer ser conhecido dentro do cenário de Black Squad Quer que seu clã seja reconhecido por outros jogadores Você que quer crescer cada vez mais dentro deste game Essa é a oportunidade galera, isto mesmo Galera, vou estar explicando um pouco aqui do que eu sei para vocês galera Deste campeonato, para vocês estarem entrando em contato com os moderadores da Squad TV E estar escrevendo o clã de vocês para este campeonato galera, isto mesmo Então galera, o campeonato em si está na sua terceira fase galera Sua terceira fase, isso mesmo galera, já teve duas fases do campeonato A primeira como campeão, a INTT Sports E o segundo campeonato foi a RUN Sports galera, isso mesmo O Clã Harry Sports levou a melhora na segunda galera Tendo como segundo colocado a Zone Gaming galera Isso mesmo galera, vou estar disponibilizando na descrição do vídeo O site da Squad TV ELEFT Acho que se pronuncia dessa forma A descrição melhor para vocês estarem pesquisando Sobre a descrição do terceiro campeonato da Squad TV Terceiro LBS Season galera, isso mesmo Galera, você que quer ser conhecido dentro Comece de baixo para chegar no topo, isso mesmo Então galera, está aqui a oportunidade galera Vai ser da seguinte forma galera Inscrições R$50 galera, por time Restam 10 vagas para completar este campeonato Depois que fecharam as 16 vagas, não haverá mais vagas Pelo resultado e pela organização, já estão organizados pelas 16 vagas Então cora e participe logo galera A premiação galera Primeiro lugar, nada mais nada menos que R$500 para o time Mais 50k DBS Coins, moeda virtual do jogo Para o time, isso mesmo Mais o card personalizado da LBS Isso mesmo galera, além de estar levando a primeira premiação A mais alta de todos, vocês vão estar ganhando um card especial dentro do game Da LBS galera Um card que ao meu ver é top pra caralho Se vocês querem ganhar, querem entrar na sala E ver que o card de vocês é diferenciado dos outros jogadores E o meu card é mais top Que eu tenho não sei o que Dá aquela invejinha no jogador Então galera, cora atrás para pegar este primeiro lugar E estar levando este card de pica das galáxias galera Segundo lugar galera Nada mais nada menos que R$300 Mais R$37,500 DBS Coins, moeda virtual do game Para o time galera E terceiro lugar R$200,00 mais 20k DBS Coins Galera, o campeonato O fim das inscrições vai ser dia 20 Restam 4 dias a partir de amanhã Para o fim das inscrições Dentro do campeonato Se vocês querem estar Tentando participar desse campeonato Se inscreva logo O início do torneio será dia 22 galera Se não me engano é sábado Com a programação desse campeonato Não tenho uma data específica Vai ser conforme as chaves Vai ser os moderadores da Squad TV Vão estar entrando em contato Não estou lembrado Se é os moderadores Os capitões da line Que vão estar entrando em contato Para decidir os jogos galera Vocês podem estar Buscando informações Dentro do site da Squad TV E este site aqui Vai ter todas as chaves Os participantes Por enquanto até agora São ADT Darkness Team NTT Sports Runway Sports Storms UKG É UKG né Isso mesmo E a VIGT galera O chaveamento ainda não está disponível Está em aguardo Até dia 20 galera Galera Para mais informações Vocês venham até o Discord Oficial da Black Squad Vão até a aba Comunique Comps E vai no hashtag Squad TV Nosso amigo Luiz Russo Está sempre postando Novas atualizações da Squad TV Sobre os torneios Sem contar que há muitos outros torneios Dentro dessa Comunique Como CSGO Hashrub E a LS Está chegando Ao game Galera Desculpa não estar carregando Aqui porque hoje Eu estou usando a internet celular Acabou tendo uma pequena falha E eu não ia deixar de gravar Por causa disso Então eu estou usando a internet celular É meia lenta Então não vai carregar para vocês Sem contar É Kate galera Há muitos campeonatos Dentro deste Cenário galera É só vocês estarem Procurando informações Que vocês podem estar Concurendo a premiações diversas Mas o único Que por enquanto Está oferecendo Dinheiro Que eu vi até agora É a Squad TV galera A inscrição é barata Se vocês estarem chegando Até o terceiro A terceira colocação Vocês vão estar recebendo Três vezes mais Do que vocês investiram galera Então galera Vocês querem estar concurendo Tentando chegar ao topo Por esse jogo Invistam Que vocês vão ir longe galera Fácil como eu galera Investiram no No Youtube Conseguiram alguma coisa Eu consegui algo Não é tão Mas Ao meu ver É uma coisa que eu Até hoje Agradeço A Black Squad Por essa oportunidade De estar divulgando o game E estar trazendo Informações para vocês Diversão e entretenimento galera Galera Qualquer dúvida Comentem no vídeo Ou até mesmo Entrem em contato Com um dos moderadores Da Squad TV Sobre este campeonato Para tentar Estarem ingressando nele Galera Se inscrevam galera Não é um Não é algo Que vocês vão se arrepender É uma experiência De vida Para todo mundo galera Então galera Se você curtiu o vídeo Se inscreva Deixa aquele like Bem maroto Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau